Quem mente pouco fica atrás de todo mundo Eu sei bem, você foi forçada a tudo Em um mundo de ampla concorrência Reconheço bem, eu não dei muita assistência Mas peraí, deixa logo eu te falar Você nunca foi melhor que eu pra me julgar Mas eu sei bem, essas palavras eu conheço E tenho certeza que cara até vem de berço A me escutar, por favor E tá faltando amor, e tá faltando amor Nesse coração que você mudou E hoje em dia eu mesmo me desconheço Vacilou e agora tá pagando preço Tá faltando amor, e tá faltando amor Nesse coração que você mudou E hoje em dia eu mesmo me desconheço Vacilou e agora tá pagando preço E no final você vacilou Dançou E no final você vacilou E no final você vacilou Dançou Quem mente pouco fica atrás de todo mundo Eu sei bem, você foi forçada a tudo Em um mundo de ampla concorrência Reconheço bem, eu não dei muita assistência Mas peraí, deixa logo eu te falar Você nunca foi melhor que eu pra me julgar Mas eu sei bem, essas palavras eu conheço E tenho certeza que cara até vem de preço A me escutar, por favor E tá faltando amor, e tá faltando amor Nesse coração que você mudou E hoje em dia eu mesmo me desconheço Vacilou e agora tá pagando preço Tá faltando amor, e tá faltando amor Nesse coração que você mudou E hoje em dia eu mesmo me desconheço Vacilou e agora tá pagando preço E no final você vacilou Dançou Dançou E no final você vacilou Dançou Dançou Tchau, avó Pra alchar Cerro do instigador Repertório mais instigado do Brasil, viu? Tchau, avó Tchau, avó Tchau, avó Tchau, avó